O poeta Raul Seixas já dizia, sonho que se sonha junto vira realidade. E assim, filho e mãe unidos fizeram o desejo ganhar a vida real. Apaixonado pelo trabalho dos bombeiros desde muito pequeno, Vinícius tinha vontade de conhecer o quartel. Diagnosticado com autismo leve, o menino de 7 anos quer seguir a carreira militar. Ele quer ser bombeiro porque salva vidas, porque apaga fogo, ajuda pessoas. Então assim, ele gosta muito mesmo. Ao chegar ao quartel da corporação em Belém, o menino foi recebido pelo subcomandante-geral, Coronel Augusto Lima. Ganhou vários presentes de recordação. Das mãos do sargento Carlos César, recebeu um par de luvas usadas em operações. Quando a gente vê uma criança com essa beleza e com essa necessidade de conhecer a instituição, a gente fica emocionado porque a gente sabe que é o futuro da instituição. A visita foi completa. Vinícius experimentou todas as sensações de ser bombeiro e ainda passeou pela viatura. Esse sonho que ele tem hoje foi um sonho que eu tive no passado e que eu realizei. Então eu, quando eu faço uma ação como esta aqui, na verdade é um sonho, um sonho compartilhado. E a realização desse sonho foi possível graças a essa cartinha aqui que a mãe do Vinícius escreveu para o corpo de bombeiros. Ela pediu a interferência do Papai Noel na realização desse sonho. Erilana teve a ideia de fazer o pedido através da cartinha para o Papai Noel. E como o Vinícius foi um bom menino esse ano, teve o desejo atendido. Sempre procurou estudar direitinho, né meu filho? Aí passou o dia ano e o Papai Noel atende. E a gente, mãe, né, a gente se emociona. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. E aí Vinícius, sonho realizado? Sim. O que você mais gostou? Do caminhão de bombeiro. Foi legal passear? Foi. Não ficou com medo? Não. Não.